Eu já lavei o meu carro, o dedo leio som Já tá tudo preparado, vem que eu pegue a vó Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa gata Me liga mais tarde, vem balada Quero que eu te com você na madrugada Dança, vou lá, até o sono aí Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero que eu te com você na madrugada Dança, vou lá, que hoje vai voltar Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, porque são E hoje vai rolar, gata me liga mais tarde, vem balada Quero que eu te com você na madrugada Dança, vou lá, até o sono aí Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero que eu te com você na madrugada Dança, vou lá, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vem balada Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, Gata, me liga mais tarde, vem balada Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero que eu te com você na madrugada Dança, vou lá, até o sono aí Gata, me liga mais tarde, vem balada Gata, me liga mais tarde, vem balada Dança, vou lá, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtição, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero que eu te com você na madrugada Dança, vou lá, até o sono aí Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero que eu te com você na madrugada Dança, vou lá, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero que eu te com você na madrugada Dança, vou lá, até o sono aí Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero que eu te com você na madrugada Dança, vou lá, que hoje vai rolar Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, porque são Que hoje vai rolar Gata menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar Até o sol vai dar Gata menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gata menina, mas tá sem balada Gata menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar Até o sol vai dar Gata menina, mas tá sem balada Gata menina, mas tá sem balada Dançar, bolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gata menina, mas tá sem balada Gata menina, mas tá sem balada Se você me olhar, vou querer te pegar Gata menina, mas tá sem balada Gata menina, mas tá sem balada Gata menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar Até o sol vai dar Gata menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar Que hoje vai rolar Gata menina, mas tá sem balada